Três e uns quebrados da manhã, olha só como já tá ficando claro Tamo junto galera, canal Clandestino Channel Tá bom aqui, tá né Deve tá Saindo a TNT aqui agora, aqui direção Maidstone Passei Coventry aqui atrás aqui, agora desci pra pegar a M1 Isso aqui eles fizeram a puta de uma obra aqui E fizeram a cagada também Quem vem de baixo aqui não tem como pegar a 14 de cento pra lá Tem que descer, fazer um giro meio idiota aqui Temperatura 7 graus Não sei se dá pra ver ali, mas... Ah, a lua tá bonita hoje É, a rodovia aqui tá fechada Tá os três caminhões aqui, né Um tá descendo por lá, na 1 Tá vindo lá de Rotterdam Vazio Descendo vazio, né Voltando lá pra Dartford Eu tô descendo aqui pra Maidstone Carregado E o outro rapaz que começou hoje, né Só fazer um teste hoje com a gente Tá um pouco atrás de mim aqui Descendo pra Dartford também Carregado com as gaiolas vazias Semana aí começou bombando já, né Bastante trabalho, graças a Deus Acho que o papai do céu pôs a mão em cima e falou assim Você tá muito à toa, meu filho Pera aí Deixa eu arrumar umas coisinhas pra você fazer aqui Porque senão Essa semana aí a gente já começou a todo vapor, né Eu não tô dormindo direito Que sai essa parte mais complicada Trabalhar de noite e sem dormir é Sem conseguir descansar, né Tem coisa pior no mundo, né É horrível É horrível Aí vai chegando nesses horários assim Que o dia vai clareando Aí é a hora que o sono bate mesmo Ontem mesmo eu vim me arrastando lá de cima Até chegar lá embaixo, lá De vez em quando paravam Abriu os dois vidros aqui, né As duas janelas aqui Pra fazer circular o vento, né Tá bem frio Dá uma caída boa na temperatura É horrível E como eu tinha falado em outro vídeo A gente fechou um monte de contato E o pessoal fica ligando Durante o dia Eu tenho que atender, não tem como Fica ligando pra pedir os documentos Pra enviar o documento pra eles Seguro Seguro de carga Essas coisas assim Eu gostei daquele adesivinho do cara ali Na porta lá, no vidro Vou pegar 500 Ontem, hoje de manhã, né? Desculpa, não, ontem, é hoje Hoje de manhã Não, ontem de manhã, né? Porque hoje já é outro dia Eu tava dormindo, aí o telefone tocou, tocou, tocou Atendi Aí não dava tempo do cérebro se conectar, né? O cara tava pedindo uns papel lá Que eu Sabia nem o que que tava falando Acho que lá da Escócia, lá Aquelas bandas lá de cima Os caras tem um sotaque muito apertado, né? Muito fechado Vou fazer uma desculpa aí, mas eu acabei de acordar agora Ou melhor, acabei de acordar Nem acordei, né? Eu tava dormindo Eles analisam, né? A papelada da empresa Seguro, né? Analisa o seguro dos motoristas Ver se a empresa tem, né? Como é que fala, gente? Tem as características, né? Tem todos os requisitos Requisitos Que eles querem, né? Ficar papelado em dia, né? Se os caminhões tá tudo, né? Com a manutenção em dia Com as inspeções em dia O seguro em dia Tudo em dia Então Eu já fiz uma pastinha no computador Que toda vez agora Quando alguém liga perguntando alguma coisa Já pega aquela pasta ali E já Toma Tá tudo aí É mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Que eles pedem Como é que vais ter? Tem os caminhões tá tudo aí O que ela faz? Tem os caminhões tá tudo aí Então eu vou falar Então eu vou falar Deixos E a manutenção É a manutenção Que eles pedem E vamos ver aí Conforme a gente for fechando os contratos Eu vou precisar comprar outra carreta E... Já tô olhando aí outro Outro com esse simbolozinho Aquilo mesmo símbolo Pra gente comprar Colocar na empresa aí também Eu pra mim, Volvo Fechei com aquele Esses dois que eu tenho aí Mas não quero ir mais não De acidente aí A polícia segurando o trânsito lá A polícia segurando o trânsito lá Volvo pra mim Como eu falei lá Eu peguei esses dois aí Mas... Mais porque o... As condições que o Dave deu, né Pra mim Adquirir eles Não... Era irrecusável, né Mas se eu tivesse que ir lá na concessionária Comprar eles Eu nunca teria feito Então não... Ou seja, o cara me deu o caminhão, né Eu pago por ele parcelado lá Sem... Dei entrada Não dei nada, né Tipo... É entre eu e ele, né Não tem juros Não tem... Ou seja, no companheirismo, né Na amizade mesmo Que ele fez pra mim, né Então não... Me ajudou, né Me ajudou, mas Por outro lado Eles dão muito problema Tá dor de cabeça Então não... Uma coisa é... É dar manutenção normal no caminhão, né Troca de olhos, esses negócios assim, né Uma coisa é você ficar... O tempo todo levando em mecânico Pra... Pra... Botar... Bosta de computador no caminhão Pra ficar mapeando e rastreando... Espia que aparece o tempo todo, né Você nunca sabe se é uma coisa séria, assim, não é Então... Foda isso daí O motorista te liga e fala Oh, apareceu espia Oh, apareceu espia Oh, apareceu espia, né Então sim Como eu não tenho oficina Minha, né Empresa minha A minha pequena Ainda não tem oficina própria, né É... Eu não tenho caminhão de reserva Igual o Dave tem, né Outras empresas tem, né Quebra um, ele substitui Coloca o outro e... E segue o trabalho, né Eu não tenho, né Então assim Qualquer coisinha que aparece Eu tenho que tá controlando, né Tem que ficar em cima Porque a gente nunca sabe, né Ou seja, pra mim O cara põe a chave aqui E na hora que liga o caminhão tem que... Tem que funcionar, né Então cada vez que aparece Um trem desse aí Fica... Olha lá, o que que tem agora? Ah, espia de não sei o que da ABS Ah, espia de não sei o que lá Do compressor Ah, espia de não sei o que lá Do sensor de não sei o que lá Das quantas Então num... Gera custos, né Então assim, o caminhão Mesma forma que ele pode te... Gerar lucros, né E fazer sua empresa crescer Ele pode te quebrar também, né Então toma cuidado E esses dois e eu deixando ele aqui na TNT Ainda dá ainda Porque não carrega peso nem nada Então não vai forçar o caminhão, né Não forçando o caminhão Não criando grandes problemas, né Ainda dá pra... Pra seguir ainda, né Mas vamos ver Eu não quero mais não Volvo já deu Em time que se ganha, não se mexe Então a gente continua com aquilo que a gente sempre... Sempre deu satisfações pra gente E é isso aí Só um bate-papo mesmo aí Pra cortar meu sono, né Passar meu sono Se curtiu aí já sabe, né Que like pra fortalecer A me dá aquele beijo na bunda Até a próxima Até a próxima Fui Fui Fui